Ainda trazendo informações da cobertura do que aconteceu nesta segunda-feira, dia 5 de abril, diretamente aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Canarana, nós temos o vereador subtenente Sancler, que estará trazendo também um breve resumo de algumas matérias as quais ele acabou contribuindo nesta segunda-feira. Tem a questão de uma votação na matéria do Consegue, o qual ele vai estar apresentando agora e trazendo mais detalhes. Então, vereador, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. E a gente deixa os microfones da Vida Nova FM para que o senhor possa contar um pouquinho mais sobre os detalhes do que aconteceu nesta segunda-feira. Boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço a presença dos senhores aqui. É muito importante a imprensa estar aqui e presenciar tudo o que aconteceu. Muitas vitórias tivemos hoje. A apresentação, além da votação de projetos importantes, tivemos também a apresentação de projetos para análise, projetos interessantes, como o da vereadora Márcia, que trata de uma situação solidária em relação a materiais de construção. E quanto ao Consegue, a vitória que tivemos hoje aqui, votamos um termo, um termo firmado entre Prefeitura Municipal e o Consegue. Esse termo destina uma verba para as instituições de segurança do município. Seria para a Polícia Civil, Polícia Militar. Então, a gente sabe, estamos atualmente passando por uma reforma, por exemplo, na Polícia Militar. Essa verba vai vir a acalhar. Então, vai auxiliar nessa reforma, no término dessa reforma. Inclusive, ela está em andamento. Então, uma grande vitória para a segurança pública do nosso município. E agradecemos o prefeito, o prefeito Fábio Faria, por entender a qual é importante, principalmente nesse momento de pandemia, as instituições de segurança, para estar dando o apoio, o apoio necessário em todas as ações no combate ao Covid-19. E, dentre o projeto do Consegue, também, hoje nós lançamos aqui na Câmara Municipal, o projeto onde cria, já pensando numa situação posterior, a gente pensa que logo essa pandemia vai passar, se Deus quiser, o que nós rogamos a Ele por isso. Estamos trabalhando de forma veemente, em cima de todas as ações necessárias, mas nós temos que pensar no pós, né? Então, visando isso, estamos aí propondo uma lei hoje para a gente criar uma medalha de honra ao mérito esportivo. E essa medalha levará o nome do nosso saudoso Eleodoro Kel, o grande baluarte do esporte municipal. E as pessoas que são, quais pessoas que serão agraciadas com esse projeto, com essa lei, né? Essa medalha, na verdade. Essa medalha será instituída para as pessoas que fizerem algum feito esportivo que eleve o nome do nosso município. Então, vai ser passado por um decreto legislativo e a partir daí, né, essa pessoa será agraciada numa sessão solene, né, de aniversário do nosso município. Essa foi mais ou menos tudo um resumo, né, bem rápido do que aconteceu hoje aqui. Operadora, a gente agradece pela entrevista e até falando um pouquinho mais sobre essa questão do CONSEG, são verbas destinadas à segurança pública aqui do município, seja a Polícia Militar ou a Polícia Judiciária Civil, que também tem tido um problema com a questão do contingente de pessoas para trabalhar, que infelizmente não há ainda previsão de próximos concursos para que possa aumentar o efetivo aqui em Canarana, né? Sim, sim. Até um grande problema que estamos tendo, nesse momento de pandemia, os policiais que estão em rua, que estão no serviço ordinário, sejam da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, a gente fez uma indicação, né, ao Prefeito Municipal, que com certeza ele direcionou isso à sessão de saúde, e nessa indicação eu solicitei justamente o quê? O teste rápido aos policiais, porque o protocolo hoje diz que se a pessoa sente qualquer um sintoma do Covid-19, automaticamente está em quarentena. Então por que a gente solicita o teste rápido aos policiais? Se ele sentiu e é só uma gripe, ele vai ser testado, vai ser informado que é somente uma gripe, e ótimo, ele continua os trabalhos, né? Assim como a gente vê o que acontece hoje. Hoje, mais ou menos, a gente faz isso, mas de forma particular. E isso é oneroso, né? Infelizmente, para o policial é oneroso, porque a cada momento você pode estar sentindo um sintoma. E aí? E o próprio policial fazer esse teste e custear do próprio bolso, eu acho um tanto injusto. Então a gente fez essa indicação, estamos aguardando uma posição da nossa Secretária de Saúde quanto a isso. Então, nós queremos o quê? Que o teste rápido seja fornecido aos policiais civis e militares, né? E o teste rápido saindo, nós temos o quê? O policial afasta se, no caso, ele contrair o Covid-19. Caso contrário, continua de serviço. Isso é uma forma de minimizarmos o problema de efetivo hoje, né? Mas sabemos que é um problema. Já estamos nos organizando e levando isso, já foi levada uma primeira demanda ao governo do Estado, através dos comandantes gerais, seja o comandante geral da Polícia Militar e também o delegado da Polícia Civil responsável pelo Estado. Então essas demandas, eles já estão cientes e nós estamos o quê? Reforçando esse pedido através dos nossos deputados e os deputados que nos representam na capital do Estado. Muito bem. Esse foi o vereador Sancler trazendo para nós as informações aqui para a Vida Nova FM e também para a TV Nova Web. Um breve resumo do que aconteceu nesta segunda-feira, na quinta sessão ordinária, diretamente aqui da Câmara Municipal de Vereadores do município de Canarana. A Câmara Municipal de Vereadores